Hoje nossa aventura é aqui no Parque Nacional do Itatiaia com o Pico das Agulhas Negras e Pico dos Cones. Acompanha aí com a gente! Acompanha aí! Começando a tecida da Agulhas Negras. A gente tá aqui no Pico. Ó, lá de fundo o Morro do Porto que pegou fogo. Ó, lá de fundo o Morro do Porto que pegou fogo.